E esse é o que eu vou arrumar Não, agora não, estou de boa Está de boa? Não, não Até a hora de terminar Você não é acostumado com isso Eu sou também Eu passo a noite É né? Amanhã também Amanhã eu vou trabalhar Mas é se eu arrumar É né? Se não arrumar eu vou ficar de boa Oh, parar, está perigoso É o PP, parar e paraíba É o PP, parar e paraíba Não quero ver o jogo para aí, mano. Não quero ver suas costas. E o gel aqui, não é até o gel ver aqui? Eu vi ele, eu vi ele. Foi embora? Eu acho que foi. É, foi. Olha o jogo para o cara que não está jogando ali. Olha o jogo para o cara que não está jogando ali. Olha o jogo para o cara que não está jogando ali. Olha o jogo para o cara que não está jogando ali. Olha o jogo para o cara que não está jogando ali. Vai sair ainda, vai sair ainda. Fala comigo, Pepe! Fala comigo, Pepe! Fala comigo, Pepe! Fala comigo, Pepe!